Zumbi de um lado, zumbi de outro, vamos fazer uma armadilha pra eles? Vou pegar minha picareta, cavucar bastante pra baixo, façam o mesmo, tá? Cavucam pra um lado, de lá de baixo, e cavucam do outro também, dois blocos do outro, porque tem bastante zumbi, né, nesse caso? Aí vocês fazem onde tem bastante monstro, coloca dinamite e liga os pontos com redstone até o centro, tá? Depois coloca a escada pra subir, pra fugir da explosão, coloca a alavanca, aciona e corre demais, porque quando explodir, olha só o que vai acontecer com esses bichos Toma que dê certo, uau, muito bem, se gostaram deixa o gostei, se inscrevam e peçam mais vídeos como esse, tchau!